Eu e a novinha, construímos a nossa história Era sexo todo dia, era sexo toda hora Mas tinha um probleminha, o pai dela tinha um músico comigo Julgava que eu era do COI, falava que eu era banho O que que cê acha? Se cê tivesse criado uma princesinha que nem essa nos últimos 15 anos Só pra um moleque vagabundo de merda passar o piromelo, como é que cê tá assim? Eu sou do COI, eu sou do COI E a novinha quer colar comigo Se perde selinha, eu mando te fuder Só falo que amo, se chupa meu tio, pra meu tio, pra meu tio, pra meu tio, pra meu tio Eu sou do COI, eu sou do COI E a novinha quer colar comigo Se perde selinha, eu mando te fuder Só falo que amo, se chupa meu tio Eu sou do COI, eu sou do COI E a novinha quer colar comigo Se perde selinha, eu mando te fuder Só falo que amo, se chupa meu tio Eu sou do COI, eu sou do COI E a novinha quer colar comigo Se perde selinha, eu mando te fuder Só falo que amo, se chupa meu tio Eu sou do COI, eu sou do COI E a novinha quer colar comigo Se perde selinha, eu mando te fuder Só falo que amo, se chupa meu tio Ah, deixa o bani rolar Só com as bravas do R.M. O que você acha? Se você tivesse criado uma princesinha que nem essa nos últimos 15 anos Só pra um moleque vagabundo de merda passar o peru nela Como é que você tá sentindo? Eu sou do COI, eu sou do COI E a novinha quer colar comigo Agora E aí E aí E aí Obrigado.